Música Cantor de sucesso Nyang Dabal agora estreia-se no mundo empresarial Desta vez com a inauguração do bar e lounge Hipnose Vamos ver Sejam todos bem-vindos ao universo das minhas conquistas Pai do Denzel, by the way Let's take it to the next level, man Oh, shit My, my lady Hey, shit, I ever know Shit Deu uma casa muito bonita para já Temos coquetéis exclusivos, que só a casa é que tem As nossas atividades ou os nossos conceitos também são exclusivos Vocês com o tempo vão poder acompanhar E entretanto eu penso que nós somos diferentes em quase tudo O atendimento foi muito bom logo a princípio E se for sempre assim Eu acho que vai ser uma das melhores casas Tem tudo para ser uma das melhores casas daqui O nome do bar é Hipnose Não vai ser hipnotizada por alguém hoje? Não, ainda não A Hipnose tem vários significados Vai ser hipnotizado por alguém Ou então sobrefeito de várias E também, como se diz, bebidas alcoólicas Eu não entendo Te digo, vamos na noite Tu dizes não Yeah Te digo, vamos ao cinema Tu dizes não Yeah Mas quando saio sozinho Queres confusão Não Hoje a noite tem medo pra vocês? Claro, sem dúvidas Sem dúvidas Gostei do design Acho que vou vir mais vezes Sempre que tiver uma oportunidade Uma brecha na noite Como é que está com o verano? Tá, tá agradável Tá um ambiente muito agradável Tá bom Nossa equipa Hipnose em si É muito harmoniosa Nós estamos mesmo com uma equipa É uma família praticamente Então o Yang só sai Se ele sozinho decidir Mas a gente espera que não, né? E foi uma iniciativa muito boa Pelo menos da parte do Yang Double Ser associado a uma casa do gênero Eu acho que está muito bom